Música Eleições 2024 e a gente continua a bateria de entrevistas com os candidatos às prefeituras municipais no Candidatos no Medina. É um prazer estar aqui com o Fabinho Sapo do PL. Tudo bem Fabinho? Como vai? Tudo bom Medina? Te agradecer aí pela oportunidade de estar dando essa entrevista aí pra você. Você que é um cara que tem credibilidade na cidade, já trabalha nesse ramo há bastante tempo. Então é uma honra, na verdade são duas honras. A primeira é ter recebido essa missão pelo PL, de estar disputando as eleições em Maricá, uma cidade onde eu nasci, cresci, constituí família e hoje Deus está me abençoando, está me dando essa missão de estar representando a cidade como candidato a prefeito. E a segunda honra é estar aqui hoje na sua presença. Obrigado irmão, amém. Então a gente precisa informar que essa bateria de entrevistas é uma iniciativa do Jornal O Dia em parceria com a TV Mais Brasil. Então nós temos um tempo pré-determinado, ok Fabinho? Correto. E a gente vai começar agora, está preparado né? Sempre. Por que Fabinho Sapo? Então Medina, esse é um apelido de infância, eu tinha sete anos de idade, jogava futebol ali no campo do Royal, ali na Mumbuca, né? Pra quem não conhece, Mumbuca é um bairro aqui, localizado aqui no centro de Maricá, é um campo bem antigo que infelizmente foi ao fim, né? E eu jogava bola naquela época ali, já com sete, oito anos de idade ali, na chuva e tinha um professor, infelizmente falecido, professor Elísio, que treinava a gente no campo de futebol e quando estava chovendo ali, aquele campo alagava e eu estava na chuva jogando bola com água na canela, então ele botou, pô esse cara parece um sapinho jogando bola e de lá pra cá nunca mais ninguém esqueceu. Eu se me chamar de Fábio, Fabinho, ninguém conhece, mas se falar Fábio, Sapo ou Fabinho Sapo, todo mundo consegue identificar. Falando em conhecer, o apelido pegou, né? O apelido é conhecido e o objetivo também dessa entrevista é fazer com que o eleitor que não te conhece, que a gente é visto em tudo quanto é canto, graças a Deus, te conhecer um pouco mais, se identificar com você ou não se identificar com você. Então, eu queria que você falasse um pouco da sua profissão. Fabinho, qual a sua profissão? Então, Medino, eu sou comerciante desde os 19 anos de idade que eu possuo comércio aqui no município de Maricá. Na verdade, eu cresci na família de comerciantes, a minha mãe e o meu pai sempre tiveram aquele comerciozinho local, aquele comerciozinho de bairro, então a gente cresceu lidando com o público, eu aprendi bastante junto com a minha mãe, junto com o meu pai e de lá pra cá, a gente sabe que o mercado de trabalho em Maricá é muito complicado, então a gente tem que partir para o trabalho informal, montando ali o seu negocinho, muitas das vezes ali numa portinha de casa e assim foi, enfim. Você ficou muito conhecido nos últimos anos na gestão do ex-prefeito Coacuá e também na gestão do atual prefeito Fabiano Horta, que está terminando o seu último ano, como um ativista político na oposição. A gente conhece o Fábio de ficar dentro do carro, fazendo vídeos e fazendo uma oposição declarada a um governo que tem uma popularidade. Então eu queria que você falasse um pouco como que começou a querer Fábio Sapo, o Fabinho, a se transformar em político. Então Medina, a minha história na política começou lá atrás em 2008, de fato, eu já tinha apoiado, mas aquele apoio bem brando a alguns vereadores do município e quando eu tive a oportunidade de fazer parte ali dos bastidores de uma campanha eleitoral mais robusta, foi em 2008, junto com, hoje então, prefeito de Itaboraí, Marcelo Della Rolio. Então eu trabalhei junto com ele em 2008, tive a oportunidade de trabalhar com ele novamente em 2012 e 2016. A partir daí, eu achei que eu já estava praticamente preparado para estar me lançando a candidato a vereador, não perdi a oportunidade. Em 2020, me lancei candidato a vereador no município, tive 460 votos, ao qual eu me orgulho de cada um deles, porque não foram votos comprados, não foram votos barganhados, foram votos de pessoas que acreditaram sim no meu trabalho. E a oposição, Medina, ela é importante em qualquer município, ela é importante em qualquer governo. Você é contra o ônibus gratuito e você é contra os benefícios que a prefeitura dá? Medina, eu sou completamente a favor dos benefícios da moeda social mumbuca, do vermelhinho, eu acho importantíssimo. Só que é importante também, Medina, a gente entender que é preciso que tenha fiscalizações rígidas, porque hoje foi divulgado aí por um site de notícias do nosso município, que existem 604 pessoas mortas recebendo esse auxílio. E dessas 604, 136 fizeram o cadastro após a sua morte. Então é preciso a gente entender aonde está o erro, aonde está a falha, aonde está saindo, para onde está indo todo esse dinheiro e a gente precisa responsabilizar os culpados por isso. Porque hoje, infelizmente, Medina, existem várias famílias aqui no município de Maricá que por problemas burocráticos não estão conseguindo receber esse auxílio mumbuca, enquanto famílias de fora do município de São Gonçalo estão recebendo o auxílio mumbuca e quando esse auxílio cai na conta da pessoa, a pessoa vem de São Gonçalo, vem para Maricá, faz compra no supermercado em Maricá e volta para o seu município. Fala um pouco da sua vida pessoal. Medina, eu sou casado, tenho 46 anos, tenho uma esposa que me ajuda, que está no meu lado para tudo. Confesso a você que se não fosse ela, hoje eu não estaria aqui, porque me apoia em todos os projetos e dá um puxão de orelha quando é preciso também. Tenho um filho, o nome dele é Fabian, tenho 4 anos de idade, tenho a minha filha, Maria Luísa, com 13 anos de idade. Enfim, então eu constituí a minha família aqui em Maricá. A minha base é a minha família. Tudo o que eu preciso hoje, Medina, não é poder, não é dinheiro, é ter o apoio da minha família, é ter os meus amigos que me conhecem, que conhecem o Fabinho Sapo de verdade, é o meu lado para que me dê força psicológica. Porque a gente sabe hoje que, infelizmente, existem muitas pessoas que estão ao nosso lado, torcendo contra o nosso sucesso, mas eu tenho comigo uma coisa que é mais poderosa do que qualquer coisa, que é Deus no meu coração. O Ricardinho Netuno era o que tinha sido anunciado como candidato do PL. E de repente veio você. O que bateu no teu coração, quero ser prefeito de Maricá? O que aconteceu ali? Então, Medina, a gente nunca... Na verdade, eu vou falar por mim, né? Você queria ser prefeito? A gente não planeja. Só que, quando você entra numa empresa, né? Você chegou lá na empresa, entrou como office boy. Quando você entra na empresa como office boy, você não logo entra na empresa e já pensa, eu vou ser diretor dessa empresa. Não é assim que as coisas funcionam. Só que você vai trabalhando. Você vai se destacando. Você vai mostrando serviço. Você vai mostrando o seu valor. E tem alguém lá em cima, Medina, que vai avaliando cada passo que você vai dando dentro da sua carreira. Por mais que você não perceba... Porque é a condição do PL. Exatamente. Então, eu não caí aqui como candidato a prefeito escolhido pelo PL de paraquedas. Ah, vamos pegar o Fabinho Sapo, vamos jogar ele lá. Não é assim que funciona. Hoje o PL é o partido mais importante que temos hoje no país. É um partido sinônimo de credibilidade. É um partido sinônimo de honestidade. É um partido sinônimo de trabalho, esperança. Bom, um dos maiores problemas que a gente vê em esfera federal, estadual e municipal é a educação, a segurança e a falta de emprego. O que você pretende fazer se for prefeito nessas três questões? Educação, segurança pública e principalmente na parte da saúde. Essa eu quero pontuar. Eu acho que é educação, saúde e segurança pública. Essas três questões, se você for prefeito. Então, Fabiano, na nossa gestão, vou começar pela saúde, que eu acho que tem que ser tratada como prioridade aqui no nosso município de Maricá. Eu falo como paciente, como uma pessoa que já precisou do Conde, como uma pessoa que já precisou do Che Guevara, de postos de saúde da Mambuca. Então, vou falar como ser humano. Não estou falando aqui como político nesse momento. Então, eu acho, não acho não. Tenho certeza absoluta que qualquer dinheiro empregado na saúde não é desperdício. Muito pelo contrário. Qualquer dinheiro empregado na saúde é investimento. Quando você investe na saúde, você salva vidas, Medina. Nós temos dois hospitais. Você teria vontade de fazer um terceiro hospital em Itaipuassu, por exemplo? Não, eu não tenho vontade. Eu vou construir um hospital em Itaipuassu. Itaipuassu necessita de um hospital público que atenda, principalmente, aquela área ali. Itaipuassu, territorialmente falando, é muito grande, fica muito complicado para a população de Itaipuassu, que vem crescendo, cada dia mais, vir até o Conde Modesto Leal, porque infelizmente, Medina, nós temos o hospital Che Guevara ali, que ele não é um centro de pronto atendimento. Se você chegar lá com uma dor no peito, com uma dor de cabeça, precisando de um atendimento de emergência, eles vão encaminhar você para o Conde Modesto Leal, chegando no Conde, eles vão te avaliar, caso eles achem que o seu caso é grave o suficiente para que você seja atendido no Che Guevara, eles vão mandar você novamente para o Che Guevara, só que você não é médico, Medina. Nesse primeiro momento que você vai do Che Guevara para o Conde, você pode infartar, você pode estar tendo um AVC, a gente não sabe o que pode estar acontecendo. Então é importante sim, que esse hospital, que foi fruto na construção de corrupção, e a gente sabe que foi denunciado pelo Ministério Público, divulgado pela Rede Globo e Televisão... Nosso tempo está esgotando aqui, eu preciso cortar, porque senão vão falar que eu estou puxando sardinha para você. Beleza. Mas eu preciso que você fale rapidamente da segurança pública, isso aí eu preciso que você fale rapidamente. Medina, infelizmente, o avanço da criminalidade vem se tornando corriqueiro hoje no município de Maricá, eu falo aqui sem medo de errar, o Comando Vermelho vem tomando conta de 80% do município de Maricá e a gente precisa acabar, a gente precisa combater com energia. O avanço da criminalidade está na minha gestão, nós vamos trazer o programa Segurança Presente para dentro do município de Maricá, porque foi esse o programa ao qual o prefeito de Itaboraí levou para Itaboraí e vem dando certo. Então o que deu certo na nossa cidade vizinha, a gente vai trazer para dentro de Maricá. Educação. Então, fiz a pergunta para o candidato Coacoa e tenho que fazer para você, o passaporte universitário continua? Com certeza, deve continuar, mas eu vou deixar bem claro aqui, assim como na moeda social, é importantíssimo que haja fiscalização dentro do passaporte universitário. Fábio, você tem um minuto para dar suas considerações finais e para pedir o seu voto. Pessoal, eleitor de Maricá, nesse momento, você que tem Deus no coração, você que é conservador, você que preza pela família conservadora, você que tem a certeza absoluta que Maricá pode evoluir, que Maricá pode avançar, que Maricá pode e deve passar por uma transformação positiva. Eu peço encarecidamente que nós possamos, nesse momento, unir forças e votar no 22, só o 22, um partido que é em prol da família, um partido que é em prol da segurança pública, um partido que defende e vai defender os interesses da população maricáense. Peço essa oportunidade para que a gente possa estar no dia 1º de janeiro de 2025 assumindo essa gestão com responsabilidade. Um forte abraço. Fábio Sapo, candidato, muito obrigado pela participação aqui no Medina nas eleições 2024.